Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje pessoal, nós estamos de volta aqui no servidor do Hypixel para mais um build battle bacanudo para vocês E os temas de hoje foram celular, que foi uma competição bizonha e Five Nights at Freddy's pessoal Quem curte Five Nights at Freddy's aí pessoal? Quem de vocês curte Five Nights at Freddy's? Deixem nos comentários e lembrando, se você curte o build on da galera, se você curte os meus vídeos Eu peço, eu convido você a deixar um like aí nesse vídeo, ajuda muito Clica no joinha aí debaixo do vídeo que você está vendo, só clicar no joinha já apoia bastante E simbora para os temas pessoal, simbora construir Olha que interessante, o tema é telefone, telefone galera Eu vou abrir o meu telefone aqui para ver como que eu posso fazer isso aqui galera Cererá, vamos fazer um celular aqui galera Tem que fazer um celular grande né pessoal, o mínimo que eu posso fazer Um, dois, três, quatro, cinco Galera, eu sei que como tem muita gente jovem aqui, nova no canal, de idade que eu quero dizer Eu queria saber se vocês já tem celular cara, porque na minha geração eu demorei muito para conseguir meu primeiro celular sabe Demorou muito mesmo Eu tive que tipo assim, ficar bem velho para conseguir o meu primeiro celular entendeu Aí eu queria saber de vocês, se vocês hoje em dia, se a galera aí mais jovem já tem celular desde cedo Tá, beleza, aqui está o nosso celular Eu poderia colocar uns ícones diferentes para tentar simular aplicativos aqui Olha, tipo, quer dizer ícones não, o que eu quis dizer Blocos de cores diferentes Cara Isso aqui vai ser difícil hein Estava pensando em fazer assim ó Aqui tampa Pra poder simular Aqui ó, a gente põe o botão Pressure plate, pra simular aquele botão Principal Aqui, tá vendo? Isso, beleza Maravilha, maravilha Aqui, beleza, ah, tá legal Aqui, pra mim vai ser no meio aqui Como que a gente, como proceder Olha, dá pra ir colocando os ícones Mas imagina o tanto de ícones que a gente vai ter aqui Cê é louco? Acho que eu vou pegar todas as cores de lã, pessoal E vou ficar, sei lá, repetindo o padrão Branco, preto Tá, preto, não, espeico preto Acho que eu não posso pôr, pessoal Rosa Cara, eu poderia Fazer a paradinha da câmera aqui em cima também, né Tipo assim, ó Pega aqui o dispenser Eu acho, o dispenser vai ficar legal aqui, ó Como se fosse A câmera frontal do celular, né Pra selfie e essas coisas Então eu vou ter que abaixar aqui Cara, o tempo tá passando Calma, calma Calma Aqui, aí a gente tira aqui E agora tira aqui Beleza Tá Eu acho que eu vou ficar repetindo Só esse padrão aqui mesmo Pessoal, vai mais rápido, né Aí eu ponho aqui, ó Amarelo Põe um amarelo aqui Solta um aqui Deixa eu pegar umas outras cores de lã aqui Que eu não peguei Qual cor que eu ainda não peguei? Verde e lima? Não Eu não peguei esse verde Ah, não Peguei, não peguei Foi verde e lima mesmo Tá certo Vamos lá Temos dois minutos Pra terminarmos Todos os ícones aqui Galera Será que vai ficar esquisito? Nossa, mano É muito ícone, hein Rapaz Você tem o tanto de ícone aqui No seu celular, hein Que que é isso Minha gente Aí agora Eu poderia pegar um vidro cinza Sei lá Tipo Ou esse Ah, eu podia mudar o chão, né Pessoal Pra Essa cor aqui, ó Que aí, olha só A gente põe aqui, ó Vai mudar ali E aqui a gente pode pôr Tá vendo? Vamos lá Eu queria até fazer a parada Da linha da bateria E tal Tipo Aquela parte A barra superior do celular Com bateria e tal Mas vai ser difícil demais Cara Simular isso aqui Não sei nem como fazer isso Então Tipo Vou deixar só assim mesmo Cara Você tá cheio de aplicativo No seu celular Tá precisando dar umas deletadas Aqui N umas paradas Tirar uns amarelos Tem muito amarelo aqui Pessoal Tá o Tizian aqui Embaixo Aí, ó Aí agora Pra terminar A gente coloca uns botões Aqui assim, ó Pega a cabeça Customizada Ai É aqui, cara Tô colocando a cabeça customizada No menu, velho Eu sou doido Tem doidura na cabeça Aí aqui, ó Botão de Desligar Botão de Volume Eu acho que tá bom Tem mais alguma coisa? Deixa eu olhar aqui Meu celular Não é Tá bom, pessoal Meu celular tá pronto Meu celular tá pronto Minha gente Ah Ah não Eu tirei sem querer Eu queria fazer isso aqui, ó Beleza Ufa Achei que ia dar problema Maravilha, pessoal Nosso celular tá pronto Tá esquisito pra caramba Mas tudo bem Vamos ver o celular da galera Que que é isso Meu Deus Isso aqui não é um celular, não Meu Deus Que que é isso, mano Que que é isso Isso aqui era pra ser uma capinha de celular Ah, ele tentou fazer aquelas capinhas Cheias de lantejoula É isso? Vamos ver o que o pessoal vai achar do meu celular Cara, quantos participantes tem aqui Tem muito pouco, velho Hum Eu vou dar um ok aqui, pessoal Pô Vocês viram o meu celular O meu ficou muito mais complexo a construção Do que é isso aí, né Isso aqui me lembra um celular Lembra Mas, pô Perto do meu Né Tu queres falar que eu construí muito bem, não Mas Aí eu adoro quando a galera faz isso Mas que tipo O nível de complexidade Foi muito maior, né Eu botei um monte de aplicativo e tal Câmera de selfie Câmera frontal, quer dizer E tudo mais, então Ah, tá Ele fez uma Ele fez um celular pornográfico Ele fez um celular pornográfico É, o pessoal hoje tá inspirado Vamos ver esse celular aqui Não ficou legal, não, né What the fuck Que isso, cara Esse aqui é o episódio do What the fuck Que que é isso, mano O cara fez um telefone porco Eu não tô entendendo essa galera Ai, ai, velho Esse povo é louco Esse povo é doido da cabeça A gente ganhou, pessoal 17 pontos Nossa, o celular ganhou, cara Esse aqui Acho que foi a competição mais bizarra Que eu tive no Build Battle até agora Sério Em termos de construção da galera Que bizarro Galera O tema é Five Nato Fre Galera O que a gente vai conseguir construir aqui Eu acho que eu vou fazer A cabeça Do Fred Fazbear Fazer o Fred Fazbear Aqui, ó Vamos lá Um 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 Dois Um 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 Cinco Seis Maravilha Maravilha Meu amigo Aí a gente vem aqui, ó Um Dois Três Sei lá Pampampam Aí aqui no meio A gente pode fazer o bocão dele Beleza 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 Aí agora a gente pega aqui E faz assim Eu tô fazendo só a cabeça dele, tá, pessoal? Mas eu vou fazer uma cabeça bacana Bacanuda Isso Nossa, pera aí Isso aqui tá errado Pera aí Isso aqui tá errado Pera aí, pessoal Isso aqui tá muito errado Aqui tá bom É Vamos fazer assim, ó Beleza Aí a gente puxa aqui Já tá feita a boca dele Tá feio Pra danar, né? Isso aqui tá feio demais Mas nós vamos arrumar isso aqui Tenho um pouquinho de paciência com o menino Jazz Aqui eu tô fazendo Isso, tá? Confiem no Jazz Tô tentando confiar nele Vocês também tentam, tá, pessoal? Tenta aí, pelo amor de Deus Vamos lá A cabeça dele Aqui, ó Aqui já é a cara dele Tá? Vamos, vamos Sobe, sobe Sobe a cabeça dele Desse urso danado Cara, tô tentando ser rápido, pessoal Tô tentando ser muito rápido Vamos ver como que tá ficando Tá horrível Tá horrível Mas calma Calma, calma, calma Não Criamos pânico Vamos lá Vocês vão entender já já O que o Jazz tá fazendo E eu espero também entender O que eu tô fazendo aqui Ai, ai, ai Eu sou um danadão, hein Aqui Agora a gente termina de subir Aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Beleza, beleza, beleza Aí A gente primeiramente faz A orelhinha dele De urso Muito simples de ser feita Beleza Deixa eu ver como que tá ficando Tá Beleza Nossa, mano Não sei isso aqui, viu Pera aí Pera aí, pessoal Vamos pegar aqui primeiramente Uma cabeça customizada Pra fazer os dentinhos Aqui Os dentinhos Bem Bem desses bichos doidos mesmo Desses animatronics Aqui Olha só Os dentes do Fred Ei, Fred Você tá com os dentes afiados, hein, rapaz Pera aí, não Nossa, mano Isso aqui tá esquisito Aqui Ah, tá pegando forma Tá pegando forma Tô gostando Agora eu preciso fazer a cartola E pelo menos o olho dele Cara, olho, olho, olho Eu vou pegar a lã aqui E a lã azul Cara, vai dar Vai dar, pessoal Uh Vai dar pra Não, não, não Isso, isso, isso Agora A gente põe a cartolítia nele Beleza Vamos ver Maravilha Tá com a cartola E agora a gente põe um narizinho nele, né De urso Cara, ele tá pronto Agora eu só vou botar uma proteção aqui, pessoal Pra não ficar esquisitão Essa parte aqui de trás Essa parte de baixo, quer dizer Aí, maravilha, caras Maravilha O nosso Fred está pronto Cara, ficou legal Não ficou, pessoal? Eu gostei Vou só aumentar mais um pouquinho aqui A orelha dele Pra chamar mais atenção Pra orelha Aí, ó Ficou legal isso aqui, hein, pessoal Gostei de verdade Se eu fosse mais ousado A gente tivesse um pouquinho mais de tempo Ainda substituir aqui, ó Nossa, cara Será que dá tempo? Dá Será que deu tempo ainda, cara Olha só o nosso Fred Fazbear Vamos lá, pessoal Ele tá pronto Se embora começar a votação Cara, eu gostei de verdade Voltinho Olha Eu acho Que isso aqui não foi terminado Eu acho Bora pro próximo Olha a tica dele Olha as tetas da tica Ficou legal, hein Vou dar um ok Um good, quer dizer Vou dar um good Que eu já tô generoso Que isso, cara Que eu shoot legendário, meu Beleza, vai Esse cara aqui fez uma indecência Então a gente já ataca Le super poop, né, meu irmão Nossa, mano É indecência pra tudo quanto é lado Que a gente Taca o super poop E vira pra parede Pra não incentivar Cara Esse aqui ficou mais simples Podia ter o biquinho dela, né Vou dar um ok Se tivesse o bico Eu daria um good, galera Perdeu a essência Do personagem, né É o Fred Fazbear, gente Cara Eu gostei dessa cabeça Acho que ficou legal Isso Conseguimos chuva de legendário Também Maravilha, galera Haguei Haguei O cara O cara O cara escreveu O maior bonito Isso aqui, velho Isso aqui ficou O maior bem inscrito E o cara Gasta um tempo Pra fazer uma inscrita Maravilhosa Que que é isso Ah, ele tava fazendo A sala, galera O cara Pena que você não deu pra terminar Mas que projeto ousado Ele tava fazendo Tipo Olha, ele ganhou legendário ainda Não, mereceu É a competição de legendários Aqui Três legendários De uma vez só, galera Eu não sei quem que vai ganhar Ok Ok Gostei muito da ideia O cara fez a planta Da pizzaria Nossa Excelente ideia Ganhamos, galera Ganhamos Mas a disputa Foi Cara, foi muito legal Três legendários Mas é isso aí Pessoal Ganhamos com a cabeça do urso Eu acho que ficou bem legal A cabeça do Fred É isso aí Então foi isso, pessoal Pegamos dois primeiros lugares Embora a competição do celular Foi meio bizonha, né Mas tudo bem Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, galera Novamente Não esqueça de deixar seu like Pra apoiar a série de Build Battle É muito importante mesmo E se você também puder favoritar E compartilhar esse vídeo Eu agradeceria bastante, pessoal Ajuda muito mesmo E você que ainda não é inscrito no meu canal, meu amigo Se inscreve pra não perder nenhum vídeo nunca aí, beleza? Muito obrigado, pessoal Eu fico por aqui Até a próxima Falou E fui Um grande abraço, pessoal Fui E se inscreve no canal